No vigésimo dia da guerra entre Israel e Hamas, as forças armadas israelenses confirmaram que realizam uma incursão terrestre na faixa de Gaza nesta quinta-feira para atacar instalações do grupo extremista. A ação é considerada a maior operação por terra feita em Gaza desde o início da guerra. Os novos bombardeios de Israel atingem 250 locais do Hamas. A operação foi conduzida para atacar posições do Hamas em Gaza. Segundo os militares, entre os alvos estão células terroristas, infraestruturas e postos de lançamento de mísseis antitanque. A defesa de Israel disse que a operação foi feita como preparação para as próximas fases de combate. Após os ataques, os soldados deixaram a área e voltaram para o território israelense. Israel já conduziu outras ações pontuais por terra na faixa de Gaza. Na última segunda-feira, por exemplo, as forças terrestres fizeram uma incursão pela região para buscar informações sobre pessoas sequestradas pelo Hamas. Uma ocupação por terra na faixa de Gaza é prometida pelo governo de Israel desde o início da guerra, em 7 de outubro. O Ministério da Defesa de Israel propõe prolongar a evacuação das comunidades que vivem ao longo da cerca de Gaza e da sua fronteira norte com o Líbano até ao final de dezembro. Desde o início do conflito entre Israel e Hamas, 7.028 pessoas morreram e 18.484 ficaram feridas, segundo dados do Ministério da Saúde de Faixa de Gaza. Cerca de 2.213 crianças estão entre os mortos.